Vamos começar com o primeiro tema, Tata falando primeiro, pegar o ex da melhor amiga, 30 segundos, sua opinião. Eu sou a favor de pegar o ex da melhor amiga, principalmente se ela for a Grazi, porque eu pegaria o Caio, e eu acho que é importante a gente ter o Tata. Obrigado, Tata. 10 segundos, Rafa, sua opinião. Você perdoaria sua amiga se pegasse o Rafa, caso você terminasse com ele? Você perdoaria a Bruna Marquezine se ela pegasse Rafa 20? Tata, 10 minutos pra falar. Olha, eu achei interessante essa indireta, Rafa. Obrigado, Rafa. Obrigado, Tata, obrigada. Obrigado. Próximo tema agora começa com o Rafa. Déficit de atenção do Daniel. 30 segundos. Acho que o Daniel tinha déficit de atenção, não tem problema nenhum tomar atenção o tempo todo, não tem problema nenhum perder todo esse salé que não compra comida pra nenhum dia na casa. Obrigado, Rafa. Tata? Eu também dei déficit de atenção. O que vocês estão falando? Tata, presta atenção, presta atenção. O casal Boca Rosa e Guilherme, começando com o Tata. O casal não foi efetivado, mas assim, houve penetração e, obviamente, sem imaginária, porque ali só faltava mesmo... Obrigado, Tata. Rafa, sua defesa. Houve penetração. Tata, a penetração? Olha... Obrigado. Tá. Próximo assunto. O uso de vibradores ao vivo na TV. Rafa, por favor, 10 minutos. Vibrador é necessário ser usado em qualquer lugar, independente se é ao vivo ou não. Por favor, Tata, 10 minutos. Eu quero dizer que eu também... Eu também sou a favor. Tata, 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 desliga o vibrador, por favor. Obrigado. Idiota. Tata. Ai, meu Deus. Próximo assunto. Sair do BBB e ir pra fazenda. Rafa, 10 segundos. Se for pra uma fazenda lá no estado do Goiás, eu sou a favor. Do contrário, não. Tata? Eu quero que você saiba que Boninho tá aqui, mas Buda tá agora administrando a fazenda. Então eu iria pra fazenda assim, porque eu sou a favor. Obrigado, Tata. Pedro Bial... Tata, você sabe cuidar de vaca? Hã? Tirar leite de vaca, você sabe? Cara, eu dei uma resposta agora que eu ia brigar tanto com uma pessoa que eu não posso responder. Sapa tênis, a favor ou contra, 30 segundos. Qualquer pessoa, qualquer homem que use sapatênis, ele com certeza tem um pau mínimo e muito branco. Obrigado, Tata. É, Rafa Kalimann... Tata, você tá usando sapatênis? Eu não tenho pau, né? Mas... Você não tem? Mas vai ser um tênis normal. Ok. Pedro Bial ou Thiago Leifert? Kalimann, por favor, primeiro. Thiago Leifert. Não, é pra desenvolver. Ah, tem que desenvolver? É. É porque o Thiago Leifert cuidou de mim, o Thiago Leifert apresentava, o Thiago Leifert falava que tava saindo da casa, o Thiago Leifert falou que eu era capitã, o Thiago Leifert falou que eu era camisa 10. Defenda Pedro Bial. É, e... Ah, é? É. Cara, eu acho o Pedro Bial uma excelente pessoa, ele fazia discursos e ele, se você estivesse lá naquela época, ele ia fazer um discurso que podia virar livro e podia sair em cartaz e virar uma série de Netflix só com o discurso dele sobre a sua iluminação. Que seria mais ou menos assim. Ah, Goiânia. Ah, doce ganha. Obrigado, Tata. Esse foi o Debatendo. Obrigado. Obrigada. Você tem 17 milhões de pessoas no seu Instagram que te amam e, obviamente, sempre aparece um hater ou outro. Você tem um foco nisso? Você é aquela pessoa que vê elogia e não liga, mas se um cara fala uma coisa, você vai lá, não dorme, sonha com um cara, quer casar com um cara? Não que eu não durma, mas que eu fico chateada, eu fico. E você não responde, eu respondo. Não, não respondo. Eu apago, eu bloqueio se for muito pesado, mas eu fico chateada assim. Gente, xinga ele, põe boca rosa real e xinga. Tá, tá. Você tem uma foto sua de biquíni que viralizou, onde você deu dicas de como sair bem na foto. Eu tentei fazer suas dicas, tive uma dor na coluna e fiz uma cirurgia por causa disso. Porque, na verdade, você sai muito bem porque você é linda. Mas eu queria que você me desse dicas, então, de como sair bem em determinadas fotos. Por exemplo, preocupada, mas feliz. Depois das eleições. Depois de um sou sertanejo na aglomeração que tem mais gente do que antes da quarentena. Foi ao banheiro, no primeiro encontro, com um cara que você ama, mas aquela coisinha que vai, voltou pra dar um alô. E quando ele voltou, tava ali e ele te encontrou. Ai, que lindo. Já aconteceu com você? Ah, me conta, menina, eu já passei por isso também. Eu tive que pegar com a mão o cocô que não era meu e assumir. Eu tava no Réveillon, afim de um cara, entrei no banheiro, pá, aquela ali tinha nome, Pagava IPTU, era cocô aqui do Colomínio. Entendi, tá. E aí, nisso, a pessoa que eu gostava começou a bater na porta, que eu não vou falar o nome dele, Felipe, como é que você tá, a saudade? E aí eu falei, caraca, a descarga não ia de um cocô que não era meu. E eu falei, eu vou ter que assumir esse cocô. Não era seu? Não era meu cocô. Eu assumi. Eu assumi também, eu tive que pegar esse cocô com papel e aí foi. Aí vamos ver. Não, eu chamei ele e falei, vamos encher um balde. Mas o cocô era seu. Era. E aí vocês pegaram juntos o balde e tiraram o cocô? Eita, ele te bloqueou ou não? Não, ele ficou comigo depois. Eu acho que ele gostou. Então ele tem fetiche de cocô. Ah, maneiro. Talvez.